Trouxemos brinquedo aqui pra nós dar uma volta em Balneário Camboriú, na beira-mar. Será que vai rolar? Coração, aguenta mais esse rolê aí ou não? Mais uma, tá quase estourando, mas vamos de novo. É mais uma. Olha que vista, avião gigante lá atrás. É um transatlântico, galera. E olha aí, eu trouxe, galera, o Amauri. Olha lá, olha lá, todo bobo. Só no corte de cabelo da hora. Segura a nós, Daniel. Segura a nós. Trouxe ele aí, olha. Anda na tua faixa aí, olha. Anda na tua faixa. Pô, pensa no que tá feliz esse cara. Trouxe ele aí pra dar um rolê, rapaziada, em Balneário Camboriú. Quem acompanhou os outros vídeos aí sabe que nós fomos de mini lancha, galera. Lá no transatlântico. Eu levei ele antes lá pra ver. Se você não viu esse vídeo aí, ó, corre lá e acompanha porque tá bem legal. O Amauri nunca tinha andado de nada que pudesse andar sobre a água, cara. Nós levamos ele lá de mini lancha. Se encarnou pra caramba, cara. Vai deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal e ativa o sininho pra não ficar de fora de nada dessas aventuras. Porque esse ano, galera, esse ano vai vir projetão 2.0 pro Amauri. Ele já deve tá muito ansioso. Tô falando isso direto, mas não tô contando o que que é. E ele tá só me cobrando. Tá ansioso. E agora aquela pausa, né, galera? Pra um descanso aí. Que vista, cara. Tá contente, maluco? Mas eu tô louco de feliz, cara. Hoje foi um dia maravilhoso pra mim. Tá sendo, né? E, pá, muito top, galera. Muito top, da hora. Tava dizendo pra galera, cara, nos episódios anteriores, nós estivemos lá naquele transatlântico de mini lancha. Dá pra acreditar, mano, que nós estivemos lá, Amauri? Pá, e às vezes eu não acredito, mas nós estivemos, né? Nós estivemos e tá em vídeo, né? Só acompanhar, hein? Bom, rapaziada, o Amauri sempre dizia pra mim que queria dar um rolê na praia de cadeira motorizada. E, olha aí, trouxemos ele em Balneário Camboriú. Já pra ficar em alto estilo, galera. Ah, tô aí, autorizado. Tô em Balneário, arrasta pro lado, quer dizer, arrasta pra estilo. Ó, eu já aproveitei, né? E já vim de Alck Machine, cara, 100 cilindradas, motor de bis, motorzinho com nota, tudo certinho. Já vim dar um rolezinho aí pra ver como é que é, cara. É perfeito, porque tu vai aproveitando a vista, cara, é da hora pra caramba. Já dá-lhe, família, link na descrição. São 39 centavos, sorteio Alck Machine, mais um iPhone 15 Pro Max. Ou Alck Machine mais 7 mil reais. Lembrando, ó, até 2 mil reais é de ajuda de custo no frete do Alck pra ele sair daqui de Santa Catarina e até na sua residência, galera. E não esquece, ó, pela Loteria Federal nós ainda vamos marcar o sorteio. Mas, ó, corre, que é reta final e tá evaporando os bilhetinhos tudo, porque esse aí é único. Feito muito da hora pra vocês. Farol em LED, cubo de bis dentro de uma roda de alumínio 8 polegadas. Kit em relação de moto, freio de moto, bateria, partida elétrica, tancão de gasolina aqui, ó. É, é insano. Só não é tão insano quanto essa cadeira aqui, mas é da hora. E quanto esse tanque de combustível aqui, ó. Ah, rapaziada, vai vendo. Olha aí como é que nós estamos hoje, ó. Tinha algo que nós tínhamos de cadeira de roda motorizada. Vamos que vamos, ó. Segura nóis. Galera. E aí E aí É mais. Segura. Segura. E aí E aí E aí I'm nervous on the surface I look fine Música Muito da hora, hein? Legal, né? Olha a rodona gigante que tem aí, cara E a rodona é que nós chegamos Top, andamos a praia toda, galera Toda de balneário Alguns km de praia aí, né? Meu Deus do céu, alguns quilômetros até chegar aqui, né? Muito da hora, né? Massa demais O que vocês acharam aí, pessoal? Top ou não? Da hora, né? Galera, agora nós estamos aqui, ó Na roda gigante que a gente fala em balneário E é a famosa subida da rainha Olha aquela subida lá A galera vai lá pra bater foto E o que eu não sei, cara É se o Amaury consegue subir com a cadeira dele Ou não E agora, galera Será que vamos conseguir subir com a cadeira ou não? Eis a pergunta pra vocês Quer tentar ou quer ficar só olhando e eu vou de patinete? Vamos tentar, hein? Vai tentar? Pra nós nada é impossível Mas como a tração é na frente, Amaury Eu acho que tu tem que jogar tua barriguinha pra frente aí Pra fazer tração Aqui? É Normal já, né? E vamos tentar subir Vamos Vamos meter marcha, né? Vai o jeito Vai embalar legal? Vai, né? O que vocês acham? Será que sobe? Aí, ó Ó O pessoal já tá botando fé, hein? Aí, ó Eu já quero dar o sumo aí também Não para, né? Não para e olha lá O carro já passou lá, ó Galera, eu tô com uma mão só no patinete Cês tão ligado que é ruim Patinete com uma mão Porém, eu esqueci o meu capacete Pra poder botar a GoPro, rapaziada Ó, começou subida forte ali, ó Eu tenho medo que o Amaury não consiga subir Tomara que ele suba, cara Tomara, tomara que dê certo Mas acho que não vai dar boa, não Vou calçar ele aqui Vou calçar ele Vou calçar Parou É o mar É o mar Ajudei, ó Ajudei Freou? Freou Tô segurando ele aqui no auk Vai subir até um pedaço Vamos subir? Claro Galera, aqui, ó Aqui é forte, tá? Aqui é forte a subida, né? Eu tava falando pra galera Meu Deus, cara Eu já cheguei na hora, rapaziada Encostei ali, ó Porque eu tenho medo, cara Ó, o menino tá descendo aí, ó Tu viu? Olha só Só pra vocês verem como que é Nossa, tem mais louco que eu Ó, lá, ó Eles descem a milhão Porque é um decidão É mais louco que eu, hein, cara? Tá doido Ó, mas Ó, foi longe, hein? Galera, aí Subiu tudo aqui, ó Foi filé Veio que veio, né? Veio que veio Se ela fosse tração traseira Que ela não patinasse tanto Já ajudava um absurdo, né? É, mas veio que veio, né? Veio que veio E outra A gente essa semana testando lá na cidade, né, Mauri? A gente viu quanto potencial pra subida tem Olha pra lá pra vocês verem, ó, galera Olha, é Aqui dá pra ter uma noção Como em pouquinho tempo Subiu pra caramba, tá? Subiu muito ainda O certo era nós subir até lá em cima Vamos subir até lá? Vamos, gente, né? Tá, então Então vamos fazer assim, ó Eu vou levar o auk lá E tu espera aí Eu venho pegar a cadeira E nem que tu sobe o quê? Na muleta? Sobe na muleta Ou não, mano Sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir te ajudando Vou empurrando a cadeira Então bora Daí tu vai conseguir, tá? Fechou O auk vai sem fazer cara feia, rapaziada Tu acha que de segunda marcha é com ele, tá? E vai que vai Olha aí Dando uma ajudinha Acho que vai, hein? Só que o motor vai cansar aqui, hein? Olha aí, galera, ó Olha aí E vai que vai, hein? Vai, galera Olha aí Olha o Maurinho mexendo com a galera Não te acostuma não, hein? Já vai faltar motor já Vira aí, tá bom, tá bom Vira Vai capotar Agora já era Olha a visão, ó Daqui dá pra fazer aquela foto de cadeirinha, hein? Vamos, agora é a hora Arrasta pra cima Porque agora vai ser a foto Agora sim, hein? Dá uma resinha na cadeira Um pouquinho mais Acho que nós vamos ter que botar ali na sombra, cara Aí vai ficar canhão Aquela fotinha do auk também Do sorteio, rapaziada Oh, ficou insana A galera vem direto aqui Aí, galera A Mauri tá descansado já da subida, cara? Meu Deus do céu Ah, também Claro que tu tá descansado Eu que vim empurrando Mas subiu O desafio Ei, o desafio foi lançado e a gente subiu Sabe como é que dava pra finalizar o rolê mesmo? Com chave de ouro Mas pegar e entrar lá no marzão, lá, ó Se jogar, tomar um banho antes de ir Bora Fechou? Fechou mesmo? Vamos? Vamos, é marcha? Então bora, marcha Vamos descer Ô, mas sabe o que eu pensei? Vai ser meio difícil é de descer aqui, cara Tá ligado que a tua cadeira, ó Ela tem um kit de freio na frente E o freio traseiro Como ela é um kit adaptável A gente não mexeu em nada Ela só tem só os freios de estacionamento aqui, ó Só que daí teria que ter três mãos, né, Mauri? Uma lá pro freio aguentar o guidão E uma a cada freio traseiro Eu já seguro aqui assim, ó Se o bobião já puxa aqui Já passa o trabalho de pau Ninguém me alcança mais É, então bora lá Bora lá, então Começa a descer aí, mas não embala, cara Não embala Vamos ver Vê se dá conta Vê se ela vem segurando Porque a coisa tem o freio a mão Vai, vai, tu vai Vai, então dá-lhe Então dá-lhe pra ver O Hulk vem no freio motor Primeira marcha ali Não tô freando Ele vem segurando, cara Que da hora E o Mauri tá conseguindo segurar lá também Topzera Mauri tá fera já com a cadeirinha dele Chamei numa segunda marcha aí E o Hulk vai descendo Agora o Mauri soltou os freios, cara Agora foi Olha aí, vamos deixar os veículos aqui, galera Cuidar pra maresia não comer os veículos, né Chegar em casa depois Você já sabe, né, Mauri? Tem que dar uma lavada boa Limpar tudo Aquele talento Aquele talento Já é de lei, né? Não adianta Vamos invadir o mar? Agora quero ver Tu ir correndo com o pé Só ir pular lá pra dentro, cara Vai com a muleta Ou vai de... Não, eu vou de muleta, né Pai de muleta? Vou de muleta Não, a muleta não come na água do mar, será? Não, não come É coisa boa, né? Essa daqui eu ganhei do pessoal lá da fábrica Pessoal da fábrica, hein, ó Chegamos até no mar de muleta E é isso aí, galera Tamo junto Olha aí, ó Olha lá no YouTube Tem YouTube? É... Sim Olha aí no YouTube, então Olha aí, o Mauri É legal que ele faz propaganda do canal, galera Tem TDS Garage TDS Garage Aqui, ó Aqui, ó Esse aqui Já Abre o YouTube Escreve ele, pô Bota no YouTube Bota no YouTube Já, vamos te inscrever já No canal Aí, ó Aí, tá Pará Olha aí TDS Ah, ele tá sem internet, hein Gar... Tá, gente Tá sem internet, cara Bate um print, hein Garagem, bate um print Esse mesmo Aí, tá Ah, mano Valeu, graças Graças Ó, o Mauri É até estrangeiro Vai no espanhol Que não vai, que não sabe muito Ó, de Olapopo Que não conhece Vamos invadir o mar Vai no mar, rapaz Vai, vai Olha ali Ah, que topzera, cara Que água boa Aqui, tá Tá aqui, ó A bandeirinha vermelha, né Tirar o chinelo aqui, galera Tirar o chinelo e vamos Ó, quero ver tu dar um pulão aí, cara Mergulha Tem que mergulhar mesmo Vou meter um tibum na próxima onda aí, gurissara Galera, essa água tá boa, cara Sabe o que é aquele dia que a água tá boa A vontade é de sair pulando Mas eu tô com mochila Tá com a chave do carro, cara Meus documentos aqui Mas eu Eu vou aproveitar Peraí, espera vir uma onda Já Não vai se afogar aí, ó Não, do chão eu não faço Como é que eu vou Como é que eu vou te tirar depois aí, ó Vou esperar vir uma onda Fui Agora vai aí Pô, mochal, vamos meter aqui Quase perdemos Cuida pra não dar com a cabeça no chão Acho que aí tu deu um duplo twist Carpado, cabeça no lodo Galera, que top, hein Ah, isso aí é animal Grito demais Ó, galera Uhuhu Aí mesmo Essa aqui foi pra vocês Agora eu vou virar um mortal Mais um Mais um Vou virar um mortal Porra É muito massa, cara Olha que da hora, rapaziada Essa paisagem aí tudo Olha lá, o naviozão continua lá, hein Nossa, que Dá vontade de pegar mini lanche aí de novo, cara Mesmo tendo ido Segura a minha feira Não é, ó Não dá vontade de pegar mini lanche Tipo, sair louco e ir lá de novo Dá vontade mesmo Dá, né Ó, galera, muito da hora Hoje foi o dia top demais Confere no vídeo anterior Mas lá naquele transatlântico lá Do Neymar Ó, agora vou lá Dar aquele triplo twist Carpado, cabeça no lodo, rapaziada Então vai, quero ver Chama Chama que os guris estão online hoje Aqui na praia de balneário, ó lá Eita, alegria O homem já saiu nadando golfinho Pega Pega Andou na prancha Cuidado que o tubarão vai te pegar Ha, ha, ha Galo, vem Olha como é que os guris estão Estamos na praia aí, galera Aproveitando aí É muito top Muito da hora O homem está aproveitando bastante água Um pouco Metendo um tibum também Pra não deixar passar batida Vem que vindo Naquela correria de maratonista Vindo que vindo Chama que nós estamos online hoje aí, ó Agradecer esse cara aí pela oportunidade Top demais Tá, e aí Como é que foi o mar? Como é que estava a água aí? Fala pra nós aí Tardei lá nadando Lá no navio já Pá, nós vimos ali Tu meteu um golfinho ali Saiu lá do outro lado Tardei lá do outro